Beleza. Alitei. Fala. Vamos sair, desligar o som. Vamos desligar o som do Zoom e vamos falar pelo WhatsApp. Ok. Eu já coloquei no YouTube, já está saindo lá. Eu já coloquei no YouTube, já está saindo lá. Agora o meu vai ficar mudo, certo? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Contamos com nossa diretora de publicações, doutora Florence Sequito, responsável pela guarda e proteção científica de artigos, livros, cursos, palestras e certificados produzidos por nossos acadêmicos. Com a palavra, doutora Florence Sequito Olá, boa noite. Eu participo regulamentando e registrando todas as nossas produções técnicas e cientistas, seja em artigos, publicações, cursos, manuais técnicos, orientações. Todos os nossos cursos e palestras são inscritos e registrados na Biblioteca Nacional e os cursos têm certificação cadastrada também na Biblioteca Nacional. O que significa que cada certificado é vinculado ao CPF e registrado em nível nacional, ou seja, reconhecido em todo o território nacional. Os manuais, livros, palestras e artigos são registrados também na Biblioteca Nacional, como também no escritório dos direitos autorais, ou seja, cada produção técnico-científica fica com registro de propriedade intelectual associada ao autor. O que dá uma garantia ao autor e também uma qualidade em termos de verificidade em relação a cada trabalho realizado. Passando novamente para o nosso presidente, Mauro Altoff. Divulgar a ciência odontológica ajuda a aumentar o conhecimento e a conscientização sobre as descoberças e avanços científicos, sendo esse o nosso compromisso principal. Na estrutura da Orge, contamos com diretores científicos, a doutora Rosângela Pontes Palermo e o doutor Gilberto Ronchini, que coordenam o Centro de Estudos da Orge, que é uma das mais importantes funções da Academia, por estar voltado para apresentar a classe odontológica, em geral, de uma forma constante, os avanços científicos mais recentes. Diante desse nosso compromisso, a doutora Rosângela Palermo, com grande satisfação, nos trouxe a doutora Aleteia Pablos, renomada profissional que traz consigo anos de experiência e conhecimento valiosos sobre a cannabis. A doutora Aleteia é doutora em implanta odontia pela Leopoldo Mandic, mestre em fisiopatologia experimental pela FM USP, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, pós-graduada em cannabis medicinal, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Cannabinoide. A doutora Aleteia é reconhecida pelo seu trabalho notável e por suas contribuições significativas nessa área. Com suas habilidades e domínio do tema, certo que a apresentação de hoje será uma fonte de inspiração e insights valiosos para todos nós. Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu para ouvir suas ideias e perspectivas únicas. Por favor, doutora Aleteia, a palavra é sua. Opa! Opa! Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer muito grande o convite feito pela doutora Rosângela Palermo a me apresentar ao doutor Mauro e à academia e à oportunidade de poder falar com vocês a respeito da odontologia canabinoide, do uso das indicações dos canabinoides na odontologia. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho, um bate-papo, né? A minha intenção é que a gente faça uma apresentação expositiva por volta de 45 minutos, abrindo para algumas perguntas, né? Abrindo para algumas perguntas, né? Ao final, as que forem possíveis, né? E caso existam outras ou muitas, né? A gente pode ir fazendo essas... Respondendo essas perguntas, né? Depois da aula, no próprio chat da Orge. Então, como o doutor Mauro já me apresentou, eu falo de fisiologia óssea, eu falo de disciplinas básicas, de farmacologia, há mais de 23 anos para cirurgia e dentista. Na verdade, para vários profissionais da área da saúde. Eu já lecionei para os cursos de biologia, para os cursos de fisioterapia. O meu mestrado é médico, né? Então, por algum tempo, eu lecionei também em outras faculdades e para outros colegas da área da saúde, não só da área da odontologia. Mas o caminho que eu trilhei, que me trouxe até aqui, foi falar há mais de 23 anos, sobre farmacologia, né? E agora, querendo trazer para vocês, eu brinco que eu pretendo abrir para vocês a porta de um museu de grandes novidades, né? Porque nós estamos falando da cannabis hoje como uma inovação, né? Mas a gente já tem relatos de utilização de mais de 5 mil anos, né? Então, se existe algo bem estabelecido quanto às suas qualidades terapêuticas, a gente está falando de uma dessas substâncias, né? Ou dessas substâncias, que são os canabinoides provenientes da planta cannabis. Queria agradecer, mais uma vez, em nome da Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, do Mauro, da doutora Florence e da doutora Rosângela, que me acolheram com muito carinho, com muito respeito, me fazendo chegar até aqui nesse dia para conversar com vocês. E a pergunta que eu mais ouço, né? Que mais surpreende os colegas, o cirurgião dentista pode prescrever canabinoides, né? É liberado a prescrição de canabinoides na odontologia? Isso é uma realidade? Sim, tá? A prescrição de canabinoides já é uma realidade, né? Para os nossos colegas da medicina, desde 2015. E alguns colegas da odontologia, como precursores dessa terapia, também já fazem essa prescrição desde 2016. Então, a história da prescrição da canabins no Brasil, ela é recente para nós, enquanto a possibilidade, né? O conhecimento de poder fazer essa prescrição e de como fazer. Um grande divisor de águas aconteceu em março de 2022, no ano passado, quando a Anvisa inseriu a odontologia como uma especialidade no seu site, fazendo com que os cirurgiões dentistas pudessem obter autorização para os seus pacientes para a importação de medicações à base de canabins. Então, foi a partir daí que muitos colegas, né? Passaram a questionar ou a ter a curiosidade a respeito desta possibilidade, dessa alternativa terapêutica. E o meu objetivo aqui hoje é falar para vocês a respeito de quais são as indicações para o uso odontológico dos canabinoides. Uma grande preocupação dos conselhos federal e dos conselhos regionais de odontologia é que o profissional da odontologia faça a prescrição criteriosa dos canabinoides dentro de indicações específicas da nossa área. Porque, como muitos já devem ter ouvido, ou para aqueles que estão sendo apresentados ao tema agora, existe uma diversidade muito grande de aplicações dos canabinoides. Muitas delas já muito bem embasadas, mas que não condizem com a nossa área de atuação. Então, a grande preocupação que existe hoje por parte do conselho é esse critério na indicação, na prescrição, que haja um conhecimento básico para a indicação desses canabinoides para a odontologia. Ao final da aula, o que eu espero é que vocês tenham como perspectiva de utilização os canabinoides nas suas diversas formulações com indicação específica na odontologia. Alguns conselhos regionais, como o de São Paulo, como o de Brasília, criaram grupos de estudo, grupos de trabalho, com o objetivo de delimitar, de fomentar artigos e indicações específicas que digam respeito à nossa área específica de atuação na odontologia, para que a gente não invada, para que a gente não ultrapasse os limites da nossa área de atuação. Eu gosto de começar falando dos aspectos regulatórios, que regulam, que direcionam a prescrição de canabinoides na odontologia e na medicina de uma maneira geral. Tudo começou com a LDC-327, onde alguns fabricantes tiveram o direito de fazer a importação e vender estes produtos na farmácia ou através de dispensação. Porém, o maior volume de canabinoides, de fitocanabinoides prescritos são obtidos pelos nossos pacientes via importação por excepcionalidade, que é regulamentada pela RDC-660, que foi revisada em março do ano passado e a partir desta revisão, a partir do dia 2 de maio de 2022, os dentistas foram incluídos na lista de prescritores de canabins pela Anvisa. Essa chancela da Anvisa para que os profissionais, para que nós, cirurgiões dentistas, pudéssemos prescrever os produtos à base de canabins medicinais para importação, foi de extrema importância, foi um reconhecimento de valor notório. Então, a RDC-660 regulamenta a importação que é responsável por cerca de 90% a 95% do volume de medicações, de produtos à base de canabinoides que são prescritos e utilizados pelos nossos pacientes. Uma outra observação que eu acho muito interessante foi uma lei promulgada em 27 de dezembro, bem no finalzinho do ano passado, regulamentando a telemedicina. e nós, cirurgiões dentistas, também fomos agraciados, também fomos incorporados nessa, nas definições, nas determinações dessa lei. Com o advento da pandemia, profissionais da saúde, médicos, dentistas, tiveram que buscar alternativas para tratar os seus pacientes à distância, muitas vezes para fazerem as suas prescrições, porém, até dezembro, até dia 27 de dezembro, nós, cirurgiões dentistas, não poderíamos exclusivamente fazer consultas online. Essas consultas online, online, à distância, passariam obrigatoriamente por uma primeira consulta presencial feita por nós ou por um colega que nos enviasse um relatório. E, a partir das consultas subsequentes, essas poderiam acontecer online, à distância. A partir da promulgação dessa lei, no final do ano passado, a partir do momento que o profissional acredite, tenha certeza de que ele pode tratar este paciente à distância, todo o tratamento desde a primeira consulta pode ser realizado à distância. Então, dessa maneira, isso também abre uma perspectiva do tratamento, da prescrição para estes pacientes à distância. O número de prescrições de canábis subiu, aumentou de maneira extraordinária nesses últimos anos, sendo que no último ano, cerca de praticamente 80 mil autorizações foram concedidas pela Anvisa para importação de medicamentos à base de canábis. E nós, profissionais dentistas, fazemos parte desse grupo. Então, nós, cirurgiões dentistas, correspondemos a algo em torno de 4 a 4,5% do total de prescrições. Isso ganha uma importância gigantesca. Pouquíssimos profissionais hoje têm o diferencial de conhecer a onotologia canabinoide, a medicina canabinoide, endocanabinoide, e a possibilidade de tratamento dos seus pacientes. Uma alternativa terapêutica que vai agregar demais na prática clínica dos cirurgiões dentistas de uma maneira geral, principalmente daqueles colegas que lidam com pacientes portadores de dores crônicas e então os estudiosos da canábis os entusiastas da canábis medicinal utilizada como medicamento como tratamento avaliam ou prevêem a importância da canábis na medicina e na odontologia no mesmo parâmetro no mesmo grau de comparação que foram os antibióticos no último século. tamanho a importância e a variedade de alterações que podem e que poderão vir a ser tratadas com medicamentos à base de canábis. quando a gente fala de canábis é impossível a gente separar a canábis medicamentosa o uso do substrato obtido a partir da planta e do uso recreativo que ainda carrega muito preconceito. quando a gente fala isso de uma maneira muito simplista quando acredita-se que a canábis seja originária do Tibete da Ásia e que 10 mil anos atrás 8 mil anos atrás existiam basicamente dois tipos de subtipos de canábis a canábis índica e a canábis cativa a canábis índica com altos teores de THC o componente mais estudado obtido a partir da canábis devido aos seus efeitos psicoativos e a canábis sativa que é a canábis dita medicamentosa onde se observam altas concentrações de CBD então no início haviam esses dois tipos mas hoje muito se fala se ainda existem plantas puras índicas ou sativas o que a gente sabe hoje é que existe uma mistura houve uma mistura ao longo do tempo e que hoje a gente encontra mais de 700 variedades dessa mistura da canábis índica e da canábis sativa então muitas vezes vocês vão ouvir que a canábis índica é aquela que muitas vezes é cultivada ou seus subtipos onde predomina a canábis índica para o uso recreativo onde isso é permitido naqueles países naquelas regiões onde o uso recreativo é permitido e a canábis sativa a canábis que dará origem a maior parte dos medicamentos se a gente for fazer um analisar o contexto histórico que nos trouxe até essa fase de grande preconceito relacionado ao canábis a gente na verdade tem uma história muito mais positiva de tratamento de embasamento da utilização medicamentosa da canábis do que o contrário então os primeiros relatos históricos datam de 2700 anos antes de Cristo onde no pensal num livro chinês o imperador chinês já descreve a canábis como uma planta capaz de amenizar as dores e pasmem ele já falava de dor de dente e de gengivite de inflamações gengivais naquela época e que a canábis tinha um grande potencial de tratamento das dores essa é uma foto da donzela de gelo é uma múmia que foi encontrada na Sibéria em 1993 que data pelo carbono 14 pela datação do carbono 14 de 2500 anos antes de Cristo acredita-se que ela era uma princesa porque todos os atributos envolvidos no seu enterro e no seu túmulo eram muito diferentes da população comum então acredita-se que ela tinha uma posição ou dinheiro ou enfim algum atributo diferente então essa múmia que foi encontrada ela tem uma idade de 25 e 30 anos acredita-se que algo em torno de 28 anos e ao lado dela como acontecia naquele período eles acreditavam que eles precisavam dar para esse morto tudo que ele precisaria para fazer atravessar para o mundo dos mortos então alguns colocavam moedas de ouro nos olhos outros colocavam boas roupas joias e no caso da donzela de gelo ela foi encontrada com um pote de canábis e quando essa múmia foi submetida a um exame de ressonância magnética qual não foi a surpresa da sua causa morte ela morreu de câncer de mama então ela já usava a canábis para dores oncológicas para o controle para suportar a dor 2.500 anos antes de Cristo em 1700 anos antes de Cristo existem relatos e papiros egípcios falando da canábis das suas propriedades analgésicas e das suas propriedades de trazer alegria de trazer bem-estar em 1200 antes de Cristo existem várias representações da deusa Sechá vocês já devem ter ouvido falar ela é a deusa da arquitetura a deusa do estudo a deusa do intelecto a deusa da leitura e ela é sempre representada como uma flor de cinco pontas normalmente e que acredita-se ser a canábis que já era utilizada nesse período para a expansão do pensamento no livro sagrado de Atava Veda o livro hindu a canábis ela é considerada uma das cinco plantas sagradas que trazia alegria bem-estar felicidade então já existem relatos e dentre as plantas sagradas ela está entre as cinco plantas sagradas que são descritos nesse livro sagrado hindu aqui eu trago para vocês a utilização da fibra de cânhamo de um tipo de um subtipo de canábis onde se utiliza as suas raízes o seu palo principalmente para a produção de tecidos para a produção de plástico para a produção de papel e devido a sua leveza e resistência foi utilizada para a confecção de escudos que eram utilizados pelos guerreiros na Idade Média atravessando os tempos de Jesus Cristo a gente se remete a descoberta das Américas a descoberta do Brasil propriamente dito e os relatos fazem com que a gente acredite que as velas o tecido das velas caravelas portuguesas eram tecidos de cânhamo de grande resistência e durabilidade a ponto de terem o reforço suficiente para suportarem as viagens as grandes travestias já no século 17 existem relatos da utilização do cânhamo para a confecção de roupas que eram muitas vezes utilizadas pelos guerreiros nas batalhas e aí a gente vem chegando mais perto dos nossos tempos e a gente descobre que a primeira constituição americana publicada em 1787 foi escrita num papel feito de fibra de cânhamo então isso que está guardado no museu nos museus a primeira constituição americana foi escrita num papel de cânhamo este professor esse médico ilandês foi o primeiro a fazer publicação e defender uma tese de doutorado com trabalho experimental em animais e em humanos para o tratamento de dores e para o tratamento já de alterações psicológicas com os derivados dos substratos obtidos a partir da canábis medicinal da planta canábis em 1850 a canábis foi incluída na farmacopéia americana que ditava o que era remédio e o que deveria ou não ser considerado como medicamento a ser prescrito em 1889 existe a primeira publicação na famosíssima revista The Lancet relacionando o uso da canábis de maneira medicinal para o controle de convulsões então o que motivou o que acabou despertando essa retomada na prescrição na utilização e na indicação da canábis no mundo e fundamentalmente basicamente no Brasil foram mães que se uniram para conseguir comprar importar trazer produzir aqui no Brasil o óleo o extrato obtido a partir da planta canábis para o tratamento dos seus filhos com epilepsias refratárias tá então a gente está falando de 2015 sendo que a gente já tinha esse conhecimento em 1889 quanto já não poderia ter sido feito quantos trabalhos quantas pesquisas já não poderiam ter embasado quantas pessoas já não poderiam ter se beneficiado da ciência né no século 19 a canábis atingiu o seu ápice como medicamento no Brasil era vendida em forma de cigarro os cigarros índios índios de índica né de canábis índica tá que era utilizado para tratamento das dores para tratamento de asma para tratamento de bronquite de dificuldade de respirar né mesmo como o cigarro que era importado da França ele já tinha uma 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 aplicação multifatorial né para várias doenças tá então por muito tempo né a canábis foi prescrita até que em função do insucesso né da lei seca não ter pego né nos Estados Unidos não ter funcionado o governo americano havia criado todo um sistema de vigilância de fiscalização para o reforço né para que a lei seca nos Estados Unidos né o não consumo de álcool fosse validado fosse fiscalizado acontece que a lei não pegou né então as pessoas mais pobres né os mais marginalizados não poderiam e não podiam não tinham acesso porém né quem tinha dinheiro continuou consumindo álcool né como essa lei não funcionou de maneira equitativa igualitária para todo mundo o governo americano se viu às voltas de todo um sistema né de funcionários formados de toda uma estrutura que era para para o combate né ao consumo do álcool para o controle rigoroso da lei seca e que não funcionou e que não tinha uma aplicabilidade foi aí né que em função né da 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 grande da grande crise que aconteceu nos Estados Unidos entre os ídolos de 1920 culminando com a grande quebra da bolsa em 1929 que se iniciou a caça às bruxas relacionada a Maria Juana ou a maconha tá então muitos artigos foram publicados as pessoas eram bombardeadas nos jornais por informações falsas fazendo né a correlação do uso né é da maconha com a agressividade com a prática de crimes né é isso na verdade nunca se comprovou né isso não era real tá mas as informações eram criadas com o intuito de aterrorizar a população americana a ponto de que essas pessoas passassem a ter medo né do consumo da maconha né da 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 canábis usada para uso recreativo da canábis usada para uso para fins religiosos né e quem eram essas pessoas que passaram então a ser criminalizadas eram os negros os latinos os estrangeiros que de 1910 1915 foram incentivados a entrarem nos Estados Unidos para trabalharem para servirem de força de trabalho na grande explosão né industrial nos Estados Unidos acontece que em determinado momento isso deixou de funcionar né e essa população que não podia consumir álcool que estava né sobre a atuação né da a obstrução da lei seca né eles tinham como alternativa barata né fácil a Maria Juana né a canábis então passou-se a utilizar-se né dessa criminalização para o início da segregação dos negros dos hispânicos dos filipinos e aí pessoal foi quando eles começaram a misturar tudo então o jazz era a música do diabo a canábis né a maconha era a planta do diabo né ela foi considerada né a erva né do diabo e muitos anúncios eram publicados diariamente de maneira exaustiva então a população era bombardeada o tempo todo por essas imagens fazendo a relação de que quem usava carnáve se tornava agressivo se tornava praticava crimes que as pessoas que usavam né a maconha eram induzidos a fazer né atos que eles não fariam em condições normais né e foi uma campanha muito ostensiva e a população realmente ficou muito assustada em relação a canábis né o Henry Ford sempre ao frente do seu tempo né na tentativa de tentar trazer tirar da canábis muito mais do que ela que acreditava-se que ela tinha para oferecer já em 1937 criou um carro onde tudo que era plástico no carro e o combustível era obtido a partir da maconha tá e essa foi o grande e esse foi o grande motivo né que fez com que esta proibição se tornasse ainda mais ostensiva atingindo níveis políticos e comerciais que não se imaginava aquele tempo né então em 1938 houve a proibição nos Estados Unidos do plantio houve a proibição do cultivo da extração da obtenção de medicamentos é todo todo a cultura da canábis ela foi proibida e o Brasil seguiu esta tendência e também criou uma resolução tornando a canábis uma droga proscrita né uma 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 medicação uma planta né que trazia mais danos do que benefícios tá essa campanha né dos Estados Unidos ela se tornou cada vez mais ostensiva né em 1941 a canábis foi né já o óleo aí como vocês estão vendo foi retirada da farmacopéia americana então a partir desse momento é a canábis perde nos Estados Unidos a sua característica medicamentosa né ela perde a chancela né de que ela trazia algum benefício né houve várias tentativas por parte né dos Estados Unidos na ONU tá para tornar né para a proibição para tornar a maconha e os seus derivados os seus canabinoides como drogas de alto risco né como drogas que não podem ser prescritas e que nós chamamos de drogas proscritas né e depois de várias tentativas isso aconteceu né isso foi infelizmente validado pela pela ONU em 1961 e pasmem pessoal isso é o que mais me me impressiona é esta denominação ou esta classificação só veio a ser mudada agora muito recentemente no meio da pandemia em outubro de 2020 e não é que a canábis deixou de ser proscrita tá o CBD né que é um dos fitocannabinoides dos mais de 120 canabinoides até hoje identificados na planta canábis reconheceu-se né a ONU reconheceu a sua capacidade de tratar a sua característica medicamentosa a sua possibilidade de utilização como medicamento porém o THC se manteve nessa lista tá e ela foi novamente revisada no final do ano passado em outubro do ano passado e se manteve essa classificação né do THC como uma droga proscrita como uma droga proibida né e isso faz com que vários países tenham leis né interpretações diferentes a respeito do mesmo tema né dentro dos Estados Unidos cada Estado também legisla de uma maneira né então em muitos locais não é permitido nem a cannabis medicamentosa muito menos a recreativa em Estados como a Califórnia é permitido a recreativa e a medicamentosa né então isso acaba sendo né para alguns Estados americanos e para os países ainda de difícil consenso por quê porque a ONU ainda é carrega né traz continua é é chancelando esse preconceito sobre o THC né e o THC pessoal não tem nada de vilão tá é quando a gente fala de dor quando a gente fala de potencial analgésico e de potencial é mil relaxante é o THC é o principal fitocannabinoide envolvido nessa regulação o CBD é capaz de fazer isso é mas o THC faz isso de maneira muito mais potente né então o que a gente viu por exemplo né nas Olimpíadas o uso do CBD foi permitido para os atletas né para redução da ansiedade para a melhora do sono né principalmente para o relaxamento muscular e o efeito analgésico entre as partidas entre as competições né é então eu acredito né que com o passar do tempo e com o advento de outras pesquisas de outros trabalhos né é a gente vai conseguir provar né que a canábis né e o THC tem muito mais benefícios a nos trazer do que qualquer efeito prejudicial então o que é muito importante que fique claro é que a proibição do uso da canábis no mundo nunca foi científica nunca existiu artigo científico que comprovasse só para vocês terem uma ideia não existe relato de morte por uso de canábis seja ela no uso recreativo fumada principalmente muito menos ainda na canábis medicamentosa utilizada como medicamento e isso tem uma uma um ponto assim que é muito importante na segurança da terapia canabinoide é que não existe uma ativação uma 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 resposta uma ação dos fitocannabinoides no tronco cerebral então não existe o risco de mesmo em doses suprafisiológicas mesmo numa entre aspas overdose de uma parada cardiorrespiratória como a gente tem com vários outros medicamentos principalmente aqueles de origem opióide né hoje o vício em opióides mata milhares de pessoas anualmente nos Estados Unidos é uma grande preocupação de saúde pública no mundo mas principalmente nos Estados Unidos e a gente não tem não existe na literatura não existe relato de morte por uso recreativo e muito menos por uso medicinal da cannabis e a Letéia então o que que explica né essa diversidade de efeitos indicações porque quando a gente começa a ler quando a gente começa a ouvir a falar a respeito de cannabis poxa a sensação que a gente tem é de que ela serve pra quase tudo pessoal isso tem um fundamento biológico isso tem um fundamento fisiológico extremamente importante meus queridos existe todo um sistema endógeno de receptores e de enzimas que estão relacionadas a ação desses canabinoides então o que a gente precisa entender é que nós temos receptores e nós produzimos de maneira endógena nossos próprios canabinoides endógenos então é o seguinte pessoal a gente produz maconha dentro né do nosso corpo e esse sistema é um sistema diretamente relacionado a homeostase ele está diretamente relacionado ao controle de outros neurotransmissores como o GABA como a noradrenalina a serotonina o controle de ansiedade de sono de apetite toda essa modulação passa pelos canabinoides endógenos pelo sistema endocannabinoide que só foi descoberto nos anos 90 em 1990 então muitos de nós praticamente a totalidade de nós nunca sequer ouviu falar então o sistema endocannabinoide pessoal é como o nosso sistema endócrino é como o nosso sistema cardíaco é como o nosso sistema vascular ele existe e ele determina ele controla outros sistemas quando a gente fala de canábis a gente tem a ideia né e basicamente a gente pensa em THC e CBD mas quando a gente obtém os extratos a partir da planta mais de 700 substâncias já foram identificadas e isoladas então além dos fitocannabinoides que são mais de 120 a gente a gente tem os terpenos que são responsáveis pelos cheiros né na verdade pelos gostos né então o gosto do limão né e os flavonoides que são potentes antioxidantes canabinoides terpenos ou terpenoides e flavonoides se encontram todos condensados na planta canábis e eles vão ter uma ação somada que na terapia canabinoide pessoal recebe o nome de efeito enturrage ou efeito comitiva onde a união desses vários compostos cria um resultado com menos efeitos adversos e com muito melhor qualidade de resposta e tratamento quando a gente fala de canabinoides a gente pode dividir didaticamente em três grandes grupos os fitocannabinoides que são aqueles obtidos encontrados na planta os endocannabinoides que são aqueles produzidos pelo nosso corpo né são produzidos e que vão ter ação em receptores no sistema nervoso central e em diversos órgãos e tecidos principalmente no sistema imunológico e aqueles medicamentosos que são sintéticos que são produzidos pela empresa com o intuito de servirem como medicamentos quando a gente fala de CBD e THC que são os dois fitocannabinoides ditos de primeira geração ou principais são os que são encontrados em maiores concentrações na planta né o efeito mais significativo do CBD é o seu efeito anticonvulsivante foi este efeito que trouxe a luz para a utilização dos canabinoides né na medicina tá e nós por tabela né fomos agraciados e quando a gente fala do THC pessoal é uma molécula de alto potencial analgésico e grande capacidade de reduzir relaxamento muscular tá então além dos seus efeitos né psicogênicos né que muitas vezes assustam alguns pacientes a gente tem muito mais benefícios a colher desses canabinoides do que efeitos adversos os terpenos né foram identificados até agora né mais de 400 terpenos diferentes então a gente fala do limoneno né que é aquele sabor né e o cheirinho do limão tá entre outros e os flavonoides de grande potencial antioxidante né qual o papel dos antioxidantes proteger a célula proteger o cromossomo da célula né pra que na divisão celular na geração de novas células filhas é este DNA né essas fitas de DNA não sofram mutação e possam desenvolver células tumorais células atípicas né então quando a gente fala de potencial antioxidante a gente não tá querendo dizer só de anti-envelhecimento a gente fala também de um efeito antitumoral significativo e o efeito enturragem né quando se usa os óleos totais né com todas com todos os fitos canabinoides os terpenos e os flavonoides os efeitos dessas substâncias encontradas na na cannabis elas são somadas tá elas elas tendem a potencializar o efeito quando a medicação utilizada contém todos essas todos esses todos esses componentes quando a gente fala de tipos de produtos que são disponibilizados a gente fala basicamente de três classificações né três subdivisões são aqueles produtos isolados que podem ter só CBD que podem ter só THC que podem ter só THCV né que é um um fitocanabinoide de segunda geração ou de importância secundária a gente tem aquelas medicações ou produtos que são chamadas de Broad Spectrum e qual é o seu diferencial ele possui CBD ele possui todos os terpenos ele possui todos os flavonoides porém ele não possui o THC né então essa medicação é indicada para aqueles pacientes que devem evitar e que deve se evitar ser exposto ao THC Alethea quais são essas contraindicações absolutas né a gente fala de contraindicação absoluta de prescrição e uso de canabinoides para pacientes com história histórico familiar ou pessoal de alterações psicológicas principalmente da esquizofrenia então que já tenha tido uma crise ou que tenha aparentes próximos que tenham desenvolvido porque acredita-se que o THC mesmo embaixo das dosagens possa deflagrar no episódio iniciar a doença nesse indivíduo que já é predisposto que já é geneticamente predisposto para pacientes gestantes e na adolescência tá então deve-se evitar de sobremaneira a prescrição né e a utilização do THC principalmente nesses grupos tá e os óleos né ou medicações full spectrum são aqueles óleos completos né que contém CBD THC demais fitocannabinoides terpenos e flavonoides então Aleteia quais são as indicações na odontologia né a gente aplica a gente usa e a gente obtém resultados de grande sucesso para a modulação das dores principalmente nas dores crônicas existem muitos trabalhos validando a utilização dos carabidoides nas dores crônicas para efeito miorelaxante para a modulação de ansiedade e regulação do ritmo né do ciclo circadiano isso principalmente né se a gente for pensar naquela triade da 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 DTM né isso vai ter uma um peso muito importante né uso tópico para controle de placa bacteriana e uma perspectiva futura do desenvolvimento de materiais para endodontia para dentística já que se sabe né que existe um potencial uma capacidade um potencial estimulatório para as células mesenquimais para as células de dentina para as células da polpa e principalmente para as células ósseas tá então já existem muitos trabalhos que validam essas indicações né e que a gente espera que produtos sejam desenvolvidos com o intuito de serem aplicados tanto na medicina quanto na odontologia quando a gente fala da triade clássica né da DTM além da dor crônica muitos pacientes vão apresentar dificuldades né e distúrbios do sono e da ansiedade os canabinoides vão ter ação central e periférica tá para a modulação desta dor tanto nas terminações locais quanto no sistema nervoso central tá vários artigos validam a utilização né e as pesquisas eu não sei se é de conhecimento da maioria dos colegas mas o Brasil é o país que mais produz ciência a respeito de canábis a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto né a USP de Ribeirão Preto é a que tem o maior volume de pesquisas e de trabalhos publicados a respeito das indicações e das utilizações né das indicações da canábis para uso medicinal tá então em outros países nós encontramos enxaguatórios bucais cremes dentais agora no Brasil no CIOSP foi lançado né uma pasta um creme dental e um enxaguatório à base de canabinoides que poderão ser prescritos para os nossos pacientes para tratamento local principalmente daqueles pacientes que apresentam lesões inflamatórias crônicas né para síndrome da ardência bucal uma dor crônica nociplástica de difícil tratamento tratamento muito complexo tá e eu gosto de trazer e vou trazer para vocês alguns artigos né então nesse artigo eles falam né do controle de patógenos periodontais da inibição da proliferação da ativação de fibroblastos gengivais na indução de reparo de células mesenquimais e de fibroblastos então o potencial terapêutico a aplicação dos canabinoides tanto sistêmicos quanto tópicos é é um é um universo assim que a ser explorado né a gente ainda tem muito para para descobrir né e a característica lipossolúvel é dos canabinoides faz com que a absorção e a ação na membrana das células dos mamíferos seja muito intensa seja muito significativa então a perspectiva de uso tópico dos canabinoides de uma maneira geral ela é excepcional tá e eu vou trazer para vocês aqui alguns artigos né falando esses artigos inclusive são muito recentes né esse artigo inclusive é do finalzinho é de novembro né de outubro do ano passado tá então é falam das propriedades analgésicas antioxidantes anti-inflamatórias antimicrobianas e até antitumorais tá a utilização nas dores crônicas né daquelas dores de origem né de neurologia trigeminais é dores é que refletem né né dores orofaciais mas que são reflexos de outras alterações como é o caso da fibromialgia né tem na utilização da cannabis é uma alternativa excepcional para o bem-estar para a retomada da vida desses pacientes que muitas vezes né é tem a dor como centro da sua da sua vida tá então as suas propriedades mil relaxantes tanto sistêmicas quanto tópicas tá a gente já tem para importação né várias vários medicamentos para ação tópica tá para uso tópico para aplicação direta então a utilização do canabidiol para o bruxismo né para induzir um relaxamento tá a pandemia trouxe pra gente um desencadeamento do bruxismo que antes né a gente ouvia muito falar do bruxismo de sono hoje a gente tem muitos pacientes né com o bruxismo de vigília né e o paciente hoje tem essa percepção então a cannabis entra com uma ferramenta terapêutica de grande valia né então existe a possibilidade para a terapia das dores orofaciais de uma maneira geral mas eu gosto de frisar que existem muitos trabalhos relacionando o sucesso da terapia canabinoide com dores crônicas e muito poucos trabalhos relacionando o sucesso da terapia canabinoide para dores agudas tá então a disponibilidade no mercado de enxaguatórios e de cremes de dentais a base de canabinoides podem trazer uma alternativa terapêutica para tratamento desses pacientes com menos efeitos colaterais né porque a maneira como a cannabis regula a proliferação bacteriana a princípio não apresenta risco de criar né de desencadear resistência como a gente tem com os antibióticos e com as substâncias que normalmente nós encontramos dos antissépticos que estão utilizados na síndrome da ardência bucal existem vários artigos inclusive muito recente comprovando já alguns trabalhos clínicos já estão começando a aparecer por aí né com excelentes resultados então o paciente tem remissão né diminuição redução significativa da dor com 10 dias de utilização e este controle da dor permanecendo né após seis meses do estudo então esses pacientes vão ser controlados acompanhados aí ao longo do tempo existem quanta indicações existem né ah é uma planta é natural não é bem assim né pessoal então assim não vai servir para tudo é vai servir para muita coisa né vai trazer muito conforto e bem-estar para os nossos pacientes mas mais uma vez histórico de alterações psicológicas principalmente relacionados né é a transtorno limítrofe né de bipolaridade é e principalmente esquizofrenia não devem receber medicações principalmente contendo THC e gestantes e adolescentes também não devem receber são contraindicações que são consideradas até hoje na literatura absolutas pessoal pode ser que isso mude pode né porque a maioria dos trabalhos relacionam a essa trazem essa contraindicação a partir de estudos em pacientes que faziam o uso da da canábis no fumo né e a gente sabe que o comportamento desses fitocannabinoides ele é diferente né após a queima né ele se assemelha muito com o que acontece com o cigarro então os subprodutos decorrentes do fumo né são muito mais deletérios do que do uso medicamentoso mas como a gente ainda não tem trabalhos confirmando que o uso medicamentoso é benéfico a gente ainda acaba considerando como contraindicação esses trabalhos que existem né que são feitos para pacientes com histórico familiar de esquizofrenia para gestantes em qualquer fase da gestação e para adolescentes porque nas gestantes e nos adolescentes né existe uma fase né de maturação de diferenciação do cérebro do tecido né do sistema nervoso central e que pode sofrer impacto direto né com o uso dos canabinoides pelo menos até esse momento e aí nós podemos prescrever podemos como os nossos pacientes vão poder obter essa medicação a grande maioria dos casos né a gente vai obter essa os nossos pacientes vão obter essa medicação através da importação né através de um receituário comum porém esse paciente vai ter que entrar no site do blog.br e fazer obter a sua autorização não visa até um dois anos atrás isso chegava a levar meses né há um ano atrás levava 40 dias agora ela é praticamente automática né então você preenche todo o formulário com os dados do paciente com o endereço com o provante de interesse com o provante de identidade com foto né todos os dados do médico ou dentista prescritor no nosso caso né e essa medicação chega diretamente na casa do paciente nós não temos relação nenhuma com isso tá então as empresas costumam fornecer um suporte muito grande para os nossos pacientes né para o preenchimento e para a obtenção dessa autorização e para a compra tá nós da odontologia nós não estamos acostumados a ser bem tratados pela indústria farmacêutica né e pela indústria de uma maneira geral e essa é uma nova realidade quando a gente fala de cannabis existe toda uma rede de acolhimento por parte dos pacientes né para que eles consigam obter de maneira mais simples e mais rápida possível essa medicação para o seu tratamento hoje já existe a possibilidade da dispensação então as empresas né que tem disponível em estoque no Brasil essas medicações existe um sistema né essa receita é coletada uma vez que ela é verificada a medicação é entregue para os pacientes isso pode levar dependendo da localização de 24 horas até uma semana tá a importação hoje tá levando em média 10 dias úteis tá já chegou a letrar meses agora é muito rápido esse sistema é todo muito eficiente existem mais de 20 produtos registrados e que podem ser adquiridos na farmácia tá inclusive no final do ano é houve né a permissão por parte da Anvisa para que fosse produzida a primeira medicação é é é é é a base de cannabis né de carabinoides num laboratório por uma empresa brasileira tá então estes produtos podem ser adquiridos diretamente na farmácia para a dispensação e para a aquisição nas farmácias é receituário é necessário que o cirurgião dentista tenha o receituário azul ou amarelo tá dentista pode ter receituário azul pode ter receituário amarelo pode tá nós podemos tá é só a a a o profissional se dirigir a vigilância sanitária do município onde ele exerce e requerer a numeração e o registro para poder confeccionar os seus blocos e assim poder prescrever tá é um direito né é da nossa do nosso registro do nosso conselho que a gente possa prescrever tá essa é uma outra pergunta muito comum que eu ouço mas dentista pode dentista pode pode sim tá existem as associações que são aquelas organizações não governamentais muitas vezes encabeçadas né por familiares por pais de crianças ou de pacientes familiares de pacientes que precisam de altas doses para o controle de doenças neurológicas refratárias refratárias a outros tratamentos né é normalmente né é pacientes que não tem condições de adquirir né porque para muitos ainda os valores são proibitivos né tem nas associações um grande suporte para a prescrição e para a obtenção é desses medicamentos cada associação né faz isso de uma maneira então alguns vão precisar de uma solicitação de um termo de consentimento livre esclarecido enfim né de uma prescrição ou de um relatório para poder fornecer isso para o paciente tá e né o que tem acontecido com muita frequência uma frequência maior do que se gostaria é quando esse paciente é precisa entrar com uma ação para ter o direito de plantar né ou para ter o direito de obter através dos convênios ou das secretarias de saúde né dos governos estaduais é a obtenção desse medicamento para o seu tratamento né então é com uma regulamentação mais ampla né é tornando né o acesso às medicações é mais fáceis menos é burocráticas né com menos complicações há uma tendência a uma diminuição da judicialização que acaba tendo um custo para o Estado né porque isso precisa ser julgado isso precisa ser avaliado né então existe essa tendência mas ainda é um caminho que muitos pacientes precisam trilhar para obter a medicação e para encerrar pessoal quais são os benefícios do uso terapêutico da canábio na odontologia sem dúvida nenhuma né o nosso carro-chefe a nossa melhor e maior indicação é para o controle das dores crônicas orofaciais né sejam aquelas de origem neuropática né é ou mesmo é nociplástica tá é para redução de ansiedade e melhora do sono para aqueles pacientes é é bruxômanos né para aqueles pacientes diagnosticados né com bruxismo e o potencial anti-inflamatório é bactericida e é de alta capacidade regenerativa que ainda tem muito é um caminho a ser trilhado e muito explorado com novos produtos de uso tópico e sistêmico que vão ter uma aplicabilidade muito grande na odontologia é queria agradecer eu acabei passando um pouquinho do tempo com um bocão né uns 20 minutos agradeço a presença de quem esteve com a gente essa noite e vou aproveitar para fazer um convite para vocês já que agora no dia 31 de março e no dia primeiro de abril eu vou estar na orge em Copacabana né e é um excelente motivo para quem não conhece o Rio vem conhecer o Rio né para a gente se conhecer pessoalmente né e para vocês para a gente poder aprofundar a respeito do tema existe um universo muito amplo de informações é um assunto apaixonante né eu não passo um dia sem ter uma nova informação sem ter alguma coisa para agregar né e eu queria trazer para vocês um diferencial alguns dos diferenciais do nosso curso o primeiro e que eu acho que é um escândalo eu acho que é a cereja do bolo né é que o nosso certificado o nosso curso vai ser registrado na Biblioteca Nacional né individualizado intransferível pelo CPF do aluno né e eu trago nesse curso como diferencial uma mentoria pós curso o que é isso né como isso funciona eu entendo que muitas vezes num curso de dois dias nem todo mundo se sente confortável o suficiente para prescrever então né a gente forma um grupo né de WhatsApp e após o curso eu ajudo os alunos né eu continuo participando né desse da prática clínica desses alunos orientando as prescrições e principalmente o ajuste de dose né se existe um pilar fundamental para a terapia canabinoide esse pilar é o ajuste de dose não existe uma dose estática ou uma dose que serve para todo mundo tá essa essa regulação ela é muito fina muito delicada e quando você atinge né o sucesso o benefício para o paciente é percebido de pronto então sabendo dessa importância e querendo trazer para vocês também um conforto né um apoio um suporte a gente continua se falando né e eu atualizo né os alunos o tempo todo com tudo que for saindo de novidades de novos artigos né de novos produtos né é no curso também serão registrados serão fornecidos anamnese específica né para a prescrição de canabinoides é lista de exames laboratoriais que são solicitados né orientações ao paciente é para né após a prescrição para facilitar o ajuste de dose eu trago para os alunos também as tabelas né com as quais eu também faço os controles né de prescrição os ajustes de dose dos meus pacientes então tudo isso é compartilhado no curso né e eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial porque muitas vezes a gente faz o curso e a hora que termina a gente não sabe o que fazer com aquele tanto de informação com aquele mundo novo que se apresenta para a gente tá gostaria de encerrar reforçando o nosso convite para vocês meu e de todos os componentes da diretoria da Orge para a gente se encontrar dia 31 e dia 1º agora no final do mês lá na Orge na na sede da Orge muito obrigada bom antes de mais nada queria agradecer essa belíssima palestra né e nós temos como falei no início uma seleção uma qualidade muito grande e um controle muito grande no tipo de informação prestada e no tipo de confirmação dessa apresentação então só quero reforçar que todos os cursos da Orge eles são registrados na biblioteca nacional então isso fica no CPF do aluno em caso de comprovação então isso nos dá uma certificação e uma credibilidade na qualidade do curso que vai ser apresentado as inscrições são feitas pelo nosso site aorge.com.br existe um formulário de inscrição e os valores eu acho que nós temos aí não coloquei não colocou tá então mas tá no site tá tá bem explicado lá tá e eu gostaria que vocês nos acompanhassem nas nossas redes sociais nós temos a Orge no Facebook Centro de Estudos a Orge e no Instagram e no YouTube também nós estamos sempre atualizando as redes sociais e procurando ao máximo distribuir informações científicas e sociais também e até da própria classe tá agradeço mais uma vez doutora Aletheia muito obrigado e contamos com a presença de vocês com esse curso porque o meu nome já está lá como escrito número um essa essa situação ela ela nos é é ativa uma uma certa curiosidade por essa ainda mais eu tenho já tenho muitos anos de estrada de às vezes uma certa frustração de não conseguir fechar determinados casos né eu acho que tudo que vem de novidades é é interessante e tudo que tem de solução nós temos que correr atrás né agradeço muito a todos e tenha uma boa noite boa noite